Arata, boa tarde pessoal do Youtube, aqui estou com mais um pequeno vídeo neste caso estou-vos a mostrar a tela em que estou a trabalhar no momento, devo-vos dizer também que esta tinta não foi feita para mim, mas sim selecionada para mim, a tinta aí está aqui portanto ela vem spray ela foi dada, eu já tinha testado e agora voltei a fazer mais um pequeno teste, que é o que estou a fazer agora no momento utilizando a tinta esta tinta que está aqui portanto eu já dei aqui uma de mão, gastei duas latas no fundo, aqui nesta perdão, gastei duas latas aqui nesta tela e a imagem que vocês estão a ver neste momento é esta como eu disse, ela está ainda na fase, naquela fase primária porque isto foi a primeira tela que eu estive a fazer baseada nesta tinta, eu andei a pesquisar e eu acho que... a primeira tela que eu estive a fazer